A economia solidária, ela se refere a todas as formas de organização econômica que são realizadas por pessoas para trabalhar e obter renda. Então, as associações, as cooperativas autênticas, verdadeiras, que são de trabalhadores e trabalhadoras, que fazem produção, que trabalham com comercialização, que trabalham com consumo, que prestação de serviço, cooperativas de crédito solidário, tudo isso é o que nós chamamos de economia solidária. É uma forma de organização econômica que tem características próprias à cooperação, à autogestão, que significa que os trabalhadores é que mandam, não tem patrão, tem a característica da solidariedade, tem a característica da busca da sustentabilidade das atividades. Então, quando a gente vê a cooperativa dos catadores de materiais reciclados, aquilo ali é a economia solidária. Quando a gente vê o grupo de mulheres artesãs do bairro, que estão trabalhando com artesanato, isso é a economia solidária. Quando a gente vê a agricultura familiar, as associações, as cooperativas de agriculturas familiares, isso é a economia solidária. São milhares de exemplos que a gente tem em todo o Brasil, e cada dia mais cresce, e uma adesão muito grande, tanto de quem trabalha na economia solidária, como de quem consome os produtos da economia solidária.